Tiago Muniz está na linha com a gente, traz mais informações, Tiago, onde você está? Continuamos na frente da superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba, Felipe, e aqui os agentes, principalmente os responsáveis pelos procedimentos de custódia e segurança, ficarão de plantão por aqui ao longo da madrugada. Essa foi até uma informação repassada mais cedo pelo chefe da custódia, que confirmou algumas informações que a Jovem Pan já vem dando há algum tempo a respeito das acomodações onde deve ficar Lula depois que for trazido para cá. Ele ficará no quarto andar do prédio, de acordo com o despacho do Sérgio Moro, uma sala de estado maior tem que ser disponibilizada a ele, um equipamento que a gente ouve geralmente quando há prisão de um juiz, um advogado, de uma pessoa ligada ao direito. Esta sala originalmente era um dormitório para agentes da Polícia Federal de outras superintendências, de outros estados, para que eles passassem a noite por aqui enquanto cumpriam os afazeres deles. Essa sala foi transformada, na verdade, foi só basicamente a retirada de um beliche que havia lá e a colocação de uma cama de solteiro para que o ex-presidente fique por lá. Essa sala tem uma janela e também um armário embutido e um banheiro com vaso sanitário e chuveiro à disposição do ex-presidente. É importante dizer que Lula não terá contato com os presos da carceragem da Polícia Federal, como, por exemplo, o ex-ministro Antônio Palocci e também Adir Assad, que estão detidos no segundo andar. Ele, inclusive, Lula, terá banho de sol em horários diferentes para que não cruze com os presos da carceragem. O ex-presidente terá direito à visita de familiares durante um dia da semana, uma vez por semana, e da mesma maneira, uma vez por semana, poderá receber seus advogados, como as outras pessoas que estão detidas na superintendência. É importante dizer também o seguinte, o chefe da custódia da PF também nos disse isso. O ex-presidente não deve ficar aqui indefinidamente. A ordem de prisão para Lula fala que ele seja preso aqui na carceragem, na sala de Estado Maior, no quarto andar. Isso para os primeiros dias do cumprimento da pena. E vale dizer, já é cumprimento de pena. Não é prisão preventiva, não é prisão temporária, já é prisão do cumprimento da pena dele. Ainda assim, ele deve ser transferido para alguma unidade prisional estadual do Paraná em algum momento. Porque, como disse o chefe de custódia da PF, essa estrutura não é uma prisão, não é um presídio, não é destinada para brigar por longos períodos ou permanentemente um preso. Então, ele deve ser encaminhado a algum momento, o chefe de custódia não quis dizer exatamente 15, dentro de 15 ou 30 dias, mas dentro de um período ele sai daqui e é encaminhado para alguma ala do sistema prisional paranaense. Ele, portanto, só continuaria aqui se a Polícia Federal entendesse que há um motivo para que ele continue por aqui. seja uma colaboração, seja algum outro motivo, que a PF entenda que ele tenha que ficar por aqui. Esta sala, portanto, já está à disposição. Ficam aqui também, por enquanto não saíram, os policiais militares da tropa de choque do estado do Paraná. Eles chegaram por aqui por volta das duas da tarde, ficaram de prontidão, depois entraram dentro do prédio e ficaram lá descansando, aguardando qualquer necessidade. Por volta das cinco da tarde, a Jovem Pan até estava posicionada do lado de dentro da superintendência, mas toda a imprensa e todos os visitantes tiveram que sair, porque a PF entendeu que precisava ter a área interna da superintendência como um grande perímetro de segurança, caso o ex-presidente tivesse que vir para cá. A gente repete que não há ainda informação oficial da Polícia Federal por parte das tratativas que estão acontecendo entre a defesa do ex-presidente Lula e a própria Polícia Federal. Extraoficialmente, a gente pode confirmar. Há uma negociação em andamento, não somos capazes ainda de dizer o resultado, mas é fato que elas ainda acontecem. Aqui na superintendência continua o grupo de manifestantes, diminuiu um pouco em relação ao que nós tínhamos há aproximadamente uma hora, no entanto, eles continuam aqui com um carro de som e gritando palavras de desagravo, aliás, palavras de agravo, né, contra o ex-presidente Lula a favor da prisão dele. Até agora nós não tivemos, e a informação que temos aqui não deve haver, a subida aqui ao bairro Santa Cândida de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Eles ficaram principalmente na sede do partido e até tem uma manifestação marcada para amanhã para marcar a saída de Beto Richa do cargo de governador do Paraná. Beto Richa tentará uma cadeira no Senado, se desincompatibiliza do cargo e haverá já um ato programado dos petistas para isso. Então, não há nem a informação de que eles devem vir para cá, não está previsto para o dia de amanhã. De Curitiba, nós voltamos aos estúdios. Felipe. Legal, Tiago Muniz trazendo um monte de informações, o nosso repórter, o nosso craque que está lá na Polícia Federal. Ô, Tiago, você falou aí que o Lula não ficaria junto com o ex-ministro Antônio Palocci, só quero comentar rapidamente que isso é bom, o Lula não tem nada que ficar perto do Palocci, porque o Palocci tem muito ainda a entregar sobre o Lula. Inclusive, surgiu aquele depoimento dele em que ele teria dito que o ex-ditador líbio, Muammar Gaddafi, financiou a campanha do Lula em 2002 com um milhão de dólares. E isso precisa ser provado pelo Palocci para que haja o fechamento de uma delação premiada. Possivelmente, Palocci ainda está quietinho, não sei se avançou ou não a negociação para a delação. Agora, a Raquel Dodi, atual procuradora da República, é muito exigente, muito rigorosa. Ela quer a demonstração das provas, não aceita só a lábia desses criminosos que querem ser beneficiados, principalmente depois do escândalo da delação do Joesley Batista na gestão do Rodrigo Janot. Agora, Tiago Muniz, a gente está assistindo a esse circo aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E a gente fica um pouco sem informação sobre a estratégia, propriamente dita, da Polícia Federal. Você falou aí de não há uma informação oficial, mas dá para se apurar algumas questões extraoficiais. Não deu para perceber aí nenhum sinal de preocupação com esse cenário que está se formando, porque o que a gente tem a impressão de que está acontecendo é que o Lula está usando a militância dele como escudo humano. Inclusive, eu ia dar a informação agora aqui que o PT já está deslocando advogados para proteger essas pessoas, porque elas poderão ficar ali em frente atrapalhando uma eventual medida de prisão mesmo. Quer dizer, se a polícia entrar lá para trazer o Lula à força, esses militantes ainda vão estar lá, possivelmente vão resistir, possivelmente vão cometer esses atos de delinquência. Então, o Lula está cometendo uma irresponsabilidade, será responsável, sim, por um eventual banho de sangue. Não há aí, entre os policiais federais ou as suas fontes, nenhum sinal de preocupação. Eu acho que está faltando ainda uma informação nesse sentido sobre a estratégia da PF. O que é certo dizer, Felipe, aqui usando uma expressão um pouco mais coloquial, a Polícia Federal está cheia de dedos nessa negociação. Como você disse bem, há um grande número de pessoas em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Houve protestos ao longo do dia em rodovias. E, eu repito uma palavra que a gente ouviu anteriormente aqui. Além do cumprimento da ordem judicial, não se quer dar causa a uma eventual responsabilização da própria Polícia Federal por algo que pode acontecer em virtude de uma ação de cumprimento do mandado das prisões. Claro que existe uma ordem judicial para o cumprimento desta prisão. Mas, como há essa interlocução entre a Polícia Federal e os advogados, interlocução, aliás, que foi colocada no mandado expedido pelo juiz Sérgio Moro, há uma menção a que estabeleça-se um canal, uma conversa entre os advogados da parte e a Polícia Federal. Então, existe isso até... Aliás, vale dizer que o mandado expedido pelo Sérgio Moro deixa essa possibilidade em aberto. Como a gente falou anteriormente aqui, a questão da oportunidade da apresentação, ela não cita uma medida subsequente. Então, se não há a apresentação, ele então, o cumprimento do mandado, ele tem que acontecer. E quem tem a prerrogativa de cumprir o mandado é a Polícia Federal. Está sendo aventada a possibilidade de que o ex-presidente só deixe o Sindicato dos Metalúrgicos após uma missa convocada em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que aconteceria amanhã. E isso está em discussão. Mas, de fato, há uma preocupação em evitar até um cenário que a gente já viu de muita agitação, que foi quando houve a condução coercitiva do ex-presidente. Nós recordamos, há um tempo atrás, foi uma manhã extremamente agitada em São Paulo, no ABC, em várias partes do Brasil. Então, conduz-se essa negociação com tensão, mas também com uma certa calma para evitar justamente um problema relacionado ao grande número de pessoas. Vale a gente repetir uma informação que a Jovem Pan testou mais cedo, Felipe, e depois foi confirmada de viva voz pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves Barbosa Filho, de que as polícias de São Paulo, polícia militar e civil, elas não devem ser empregadas para dar concurso ao cumprimento do mandado de prisão. Elas não devem entrar junto, sendo bem prático, não devem entrar junto com a PF dentro do sindicato. Elas estão designadas para proteger o entorno, se necessário, caso haja algum distúrbio, e a PF, então, se encarrega da prisão. A gente ouviu a fonte da Secretaria de Segurança Pública que citou que, se houvesse esse pedido, ele constaria do mandado expedido pelo juiz Sérgio Moro, um pedido expresso para que haja o auxílio das forças policiais estaduais de São Paulo. Então, Felipe, eu concordo que a gente ainda tenta descobrir o que, de fato, o meandro dessa negociação, mas ela acontece com bastante cautela. Até agora, a polícia realmente insiste em não falar oficialmente, a gente tenta verificar o que acontece nestas conversas entre, já previstas, até pelo mandado de Moro, nas tratativas entre Polícia Federal e os advogados do ex-presidente Lula. Legal, Tiago Muniz. A gente espera que não haja derramamento de sangue. Daqui a pouco a gente volta com os comentários de José Maria Trindade. A gente precisa abrir uma janela de comerciais. Volta já. daqui a pouco a gente volta.